É, meus amigos ralezeiros, que tal começar a semana com excelente notícia, hein? Vamos falar das vantagens do Xbox Game Pass pra você resgatar antes que acabem, tá? E vamos falar também, senhoras e senhores, de dois jogos que estão entrando no Xbox Game Pass hoje e parece que tem jogo bom na área. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Boa semana pra todo mundo! Fala comigo, ralezeiros! Aqui é o Leo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E se você que tá aí assistindo do outro lado, quer ajudar esse canal a crescer, confere pra mim agora, todo mundo que tá me assistindo, se você ainda é inscrito aqui no canal. Caso você não seja ou tenha se desinscrito por algum motivo, clica pra se inscrever agora, deixa o like, que é o like que ajuda esse vídeo aí bem e ativa o sininho de notificação, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês que ajudam o blog Rale todos esses anos. Bora pra primeira notícia, falando aí, senhoras e senhores, de dois jogos que estão entrando no Xbox Game Pass hoje. Exatamente, senhoras e senhores. O Xbox Game Pass, depois da chamada na chincha de várias pessoas que reclamaram da Microsoft, falando aí, poxa, até hoje a Microsoft não anunciou os jogos de janeiro e pronto. Aí a Microsoft começou a prestar mais atenção e voltou à normalidade com o anúncio dos jogos do Xbox Game Pass. Mas falando de jogo que tá chegando hoje, no dia 30 de janeiro de 2023, a gente começa com esse daí, ó. Back Firewall, pra você baixar agora no seu Xbox. Nesse jogo você vai embarcar em uma aventura divertida por várias áreas do telefone e resolver quebra-cabeças inteligentes. Vai conhecer aplicativos coloridos que habitam o smartphone e descobrir o que eles pensam sobre seu chefe. A atualização e a divindade que o usuário é pra eles. Então, galera, prepara pra baixar aí pra jogar o Back Firewall. Outro jogo que tá entrando é esse daqui, ó. RoboQuest é um FPS roguelite de ritmo acelerado, jogável sozinho ou em modo cooperativo pra dois jogadores. Você vai entrar na pele de aço de um robô hipermóvel de alta potência e lutar como nunca antes. Vai correr pra ambientes gerados aleatoriamente em uma terra irreconhecível, desfiladeiros arrasados e cidades realistas cheias de segredos. Agora responde aí pra mim, qual desses jogos aí te chamou mais atenção ou você simplesmente tá baixando porque tá no Xbox Game Pass? Comenta se você é desse tipo de jogadores que eu quero saber. E galera, já imaginou você divulgar sua Gamertag pra mais de duas mil pessoas e ter gente pra jogar com você a toda hora? Pois é. Eu queria avisar pra todo mundo que tá me assistindo que as vagas do nosso grupo do WhatsApp do Blog Ralé estão acabando. Tem pouquíssimas vagas, então pra você entrar é só você clicar na descrição desse vídeo e escolher um desses grupos que estão disponíveis. Corre, faz isso agora e bora pra próxima notícia. Bom, ralezeiros, tá chegando mais vantagens para os membros do Xbox Game Pass Ultimate em janeiro de 2023, meus amigos. E eu vou falar pra vocês o que você já consegue reivindicar gratuitamente nesse mês, tá? Nós temos no Apex Legends o Ark of Gold Weapon Charm, que é um feitiço de arma que vocês conseguem. Em Black Desert nós temos o Special Gift Bundle, então você vai conseguir aí, ó, itens como XP e alguns cosméticos. Temos Century Age of Ashes, nós temos o Bundle Halkjan Cliffs Dragon. No Dead Space nós temos o Bundle Jump Grade em Fallout 76, o Modern Living Bundle. Temos também no Idol Champions o pacote Complete Force Grey. Em Phantasy Star Online 2, New Genesis, nós temos os bônus do Membro de Janeiro. Em Skate 3 a gente tem o Bundle desbloqueável, tá, galera? Em Smite nós temos o pack The Gathering, Magic The Gathering. Temos também no Elder Scrolls Online Dragon Slayer Bundle. E finalizando, pra quem ainda joga vigor, a gente tem o pack Woodchuck Norwegan. E finalizando aí, World of Warships, pra galera que tem PC, nós temos o pack norueguês, galera. Agora responde aí pra mim, você que tá me assistindo. Você sempre resgata os pacotes de vantagem do Xbox Game Pass Ultimate? Quem faz isso aí? E agora levanta a mão aí pra mim quem joga Xbox todos os dias. Pois é, galera. A gente adora jogar Xbox, né? Mas tem uma coisa que irrita a gente, é quando a pilha do controle do seu Xbox descarrega naquele momento mais importante. Se você nunca mais quer passar por isso, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. E logo em seguida, clica no primeiro link, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Xiii, você já passou por isso? Sua pilha acabou bem na hora daquela jogada importante? Chegou a hora de dizer adeus às pilhas do controle do Xbox e nunca mais passar por isso. O kit Play and Charge da Ralé Desconto é compatível com o Xbox One, Xbox Series e Xbox Controle Elite 1. E você tem jogatina garantida por até 20 horas desativando o modo vibração do seu controle. E ele acompanha duas baterias, um cabo USB de 3 metros reforçado pra você carregar o seu controle enquanto joga. Além disso, ele vem com quatro tampas compatíveis com todos os controles de Xbox da antiga e nova geração. E pra você ficar tranquilo, ele vem com um chip de proteção de sobrecarga de energia que ainda protege o seu controle. E pra adquirir o seu agora mesmo com um descontão de quase 100 reais por tempo limitado, clique no link na descrição abaixo desse vídeo.